F-250 Viúva Negra, botando até a concorrência pra dançar, pois aqui você dança ou os graves Te balançam Me sinto só, mas não brilho, você parou, meus sentidos, você diz ok, depois diz não sei, assim eu pirei E agora que estou, sorrindo, chegou e abalou, mas mentindo, você diz ok, depois diz não sei, assim eu pirei O que vou fazer? E agora que estou, sorrindo, você diz ok, depois diz não sei, assim eu pirei Me sinto só, mas não brilho, você parou, meus sentidos, você diz ok, depois diz não sei, assim eu pirei E agora que estou, sorrindo, chegou e abalou, mas mentindo, você diz ok, depois diz não sei, assim eu pirei O que vou fazer? Sempre com esse papo bobo De ter se fazendo jogo e você não se entrega, mas você não se entrega Mas você não se entrega Sempre com esse papo bobo De ter se fazendo jogo e você não se entrega, mas você não se entrega Mas você não se entrega Uma produção DJ Fernando Borges Fazendo você não parar de dançar Alan Pop Legendas por Quintal